Chegou o tempo Com todos os pecados seus Buscai as coisas lá de cima Que já se aproximam o reino de Deus Buscai as bênçãos do Senhor Confiai em nosso Salvador Pois virais estão se declarando Que vai ser passando o que Jesus falou Venha Cristo e lhe ter reveste Com os doce leis que o Consolador Como foi nos dias de Noé Que o dilúvio tudo acabou Também nos dias de Sonoma Deus com fogo tudo demorou Mas contudo não houve agonia Como nesse dia que vem o Senhor Buscai as bênçãos do Senhor Confiai em nosso Salvador Pois virais estão se declarando Que vai ser passando o que Jesus falou Venha Cristo e lhe ter reveste Com os doce leis que o Consolador Venha Cristo e lhe ter reveste Com os doce leis que o Consolador Venha Cristo e lhe ter reveste Com oroz doce leis que o Consolador Vem, tremendo o Consolador Te amo,ふie Kathedem à Sbela Muitas doce leis que o Consolador